Fala, Techer! Um tempinho atrás, há poucas semanas atrás, neste vídeo aqui, eu falei sobre criação de temas para a WordPress. E hoje eu quero voltar a falar sobre este tema, sobre este assunto. E a ideia é que a gente comece agora uma série que vocês vivem me pedindo, que é sobre criação de temas para a WP utilizando o Elementor, que é um dos plugins mais utilizados no mundo, para a criação de templates em sites que utilizam o WordPress como base. A ideia deste primeiro vídeo é apresentar o Elementor para quem ainda não conhece. E a partir do próximo vídeo, da próxima semana, a gente vai começar a entender como o Elementor funciona e também descobrir todas as suas funcionalidades. Porque nós vamos utilizar o Elementor Pro, que é a versão completa do plugin. Desta forma, você vai estar apto, vai aprender de um jeito simples, fácil e rápido, como criar o seu site do início ao fim no WordPress. Porque instalar, configurar, colocar no servidor ou em localhost, você já está cansado de saber e também cansado de ver aqui no TechZoom. Então, vamos dar um passo além e vamos começar a criar sites completos, utilizando o WordPress como plataforma e o Elementor como uma interface para você criar o seu próprio visual, para você criar o seu layout e deixar o seu site do jeito que você quiser. Esse aqui é o site oficial do Elementor, é onde você encontra as informações sobre o produto, sobre o plugin e é também onde você encontra uma documentação oficial, encontra como comprar uma licença Pro para você liberar todos os recursos do plugin. E é aqui também que você encontra alguns complementos para deixar o Elementor ainda mais completo, além de um showcase de projetos, sites, aplicações que utilizam ele como base para criar o layout do site em cima do WordPress, que é basicamente criar um template ou um tema novo, utilizando ferramentas visuais. É para isso que o Elementor serve, é para isso que o Elementor foi criado. Aqui no site você vai ter uma ideia de como tudo funciona no site oficial, você vai ter também muita informação do que você pode fazer através do Elementor ou com o Elementor, além de algumas outras informações que são bem interessantes. Inclusive, para os próximos vídeos que a gente vai colocar a mão na massa e vamos criar efetivamente um site, eu gostaria que vocês postassem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver. De repente tem alguma coisa que você quer fazer no Elementor, mas não sabe como fazer, ou você não sabe se pode fazer. Então aproveita agora, aproveita este TechCast, este vídeo, para deixar os seus comentários com dúvidas e sugestões para o curso, para os vídeos, para os próximos vídeos que eu vou produzir. Então é o seguinte, aqui no site eu vou deixar o link aí embaixo para você acessar o site oficial, você também pode fazer o download dele por aqui ou então no repositório oficial do WordPress. Se você vier aqui e adicionar um novo plugin e digitar Elementor, você vai encontrar ele já para download. Então isso que é legal, deixa eu só digitar Elementor certo aqui, porque senão você não vai encontrar nada. Digitar no campo de pesquisa Elementor, é este primeiro. Aí é só você instalar e ativar como você já faz com qualquer outro plugin WordPress. Mas se isso aqui for algo muito... Ah, não estou sabendo fazer, é a primeira vez que eu mexo no WordPress, deixa nos comentários. De repente eu posso fazer até um vídeo extra lá no Instagram ou no IGTV, mostrando como instalar o WordPress e habilitar um plugin. Mas aí você precisa me dizer, de qualquer forma, aqui mesmo no canal do TechZoo no YouTube, tem um monte de vídeo onde eu mostro para você como instalar, como configurar e como mexer com o WordPress, os primeiros passos ali para quem está iniciando. Então deixem nos comentários também, eu vou deixar o link na descrição, às vezes eu esqueço. Então se você não encontrar o link porque eu esqueci, deixa um comentário que eu te mando o link direto para um vídeo, onde eu explico certinho como dar os primeiros passos no WordPress. Mas enfim, então é assim que você encontra ele no repositório oficial ou você baixa ele por aqui. E daí tem o pricing, por quê? Você pode usar o Elementor de graça, sem pagar nada, ou pode adquirir uma licença Pro, onde vários outros recursos do plugin são habilitados. Aí você tem mais de 50 widgets, mais de 300 templates que você pode usar como base, tem um monte de outras coisas que você libera, fazendo um pagamento. E eu vou fazer o seguinte, eu já estou conversando com o pessoal que criou o Elementor para conseguir um cupom de desconto para vocês, meus amigos e amigas techers. Então fica ligado que no próximo vídeo, eu talvez, talvez, 99,99% de chance que o cupom já esteja liberado, e aí você vai poder adquirir o Elementor Pro por um preço muito mais legal, muito mais em conta, principalmente aqui para nós brasileiros, que o negócio está a fogo, o negócio está complicado. Então qualquer desconto vale muito a pena. Então fica ligadinho aí no próximo vídeo, fica ligado também no arroba tech zoom lá do Instagram, e no arroba tech zoom, underline oficial no Twitter, que é nesses dois lugares, nessas outras duas redes, que eu sempre posto alguma coisinha, e daí se eu conseguir o cupom, eu já posto lá, e aí você antes mesmo de ver o próximo vídeo, você já pode usar. Então fica ligado aí no tech zoom e todas as redes sociais. Aqui você tem também um comparativo do que você encontra na versão gratuita, na versão free e na Pro. Então você vê que tem muita coisa de diferença, tem muitos outros recursos. E o Elementor, no próximo vídeo, como eu falei, nós vamos mexer bastante com ele, mas olha só como é legal, ele tem várias ferramentas, onde você consegue criar o layout do seu site, onde você consegue definir como você quer que ele trabalhe, você tem também aqui como clicar e arrastar qualquer tipo de elemento, e aí você vai criando o seu site. E o legal é que nós vamos fazer sites bem completos, sites bem diferentes, para você entender como o plugin funciona, e melhor, para você poder criar o seu site no WordPress e criar um layout exclusivo, do jeito que você quer, e melhor, só seu. Olha aí, Tecker, mais um conteúdo inédito e exclusivo aqui do TecZoom chegando. Então, como eu falei, deixe nos comentários o que mais você quer saber sobre o Elementor, deixe as suas dúvidas, questões, para que eu possa produzir os próximos episódios. porque dependendo do que você me enviar, eu posso alterar o próximo vídeo, posso melhorar o conteúdo, ou até criar algo totalmente diferente daquilo que eu estou imaginando. Porque a ideia é que o conteúdo seja feito por mim, mas com a ajuda, e com as dicas, ou com as sugestões, que vocês enviam. Porque assim fica um conteúdo muito mais completo, e muito mais útil para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecZoom. TecZoom. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, polim, polim, polim. Usando o WP como plataforma, a Luna late, a Pandora late, é só clicar no botão, que se não passa um caminhão, se não passa uma moto, a Luna e a Pandora latem. Mas como eu gosto destas cachorrinhas... e agora tem uma gatinha também.